A pedidos, essa eu dedico a um grande amigo, bora? Vamos nessa, esse grande amigo sou eu. E você reservada tão quieta não fala, mas sabe convencer Me levar por caminhos, por ninhos contidos, por amor e por prazer Se inflama na chama, sufoca, me enrosca, de forma natural Se entrega, me pega, me laça, me abraça, como mulher fatal E você reservada tão quieta não fala, mas vem me induzir Aos anseios, desejos tão loucos que aos poucos vai me consumir Eu quero seu amor a qualquer preço Quero que você me tenha até pelo abenço Pra me sentir envolvida em seus cabelos Faça de mim o que quiser Eu sou seu homem e a mulher Eu quero seu amor a qualquer preço Quero que você me tenha até pelo abenço Pra me sentir envolvida em seus cabelos Faça de mim o que quiser Eu sou seu homem e a mulher E você reservada tão quieta não fala, mas sabe me endeusar No exato momento da nossa agonia Pra se completar Com seus beijos ardentes tão doces tão quentes Vem me embriagar No entanto sentido o instante da briga Chega a delirar Entre poucas mercadas convido com pronta Vamos nos pertencer Vamos nos pertencer Enrascando essa vida da forma precisa De amar em que incitei Eu quero seu amor a qualquer preço Quero que você me tenha até pelo abenço Pra me sentir envolvida em seus cabelos Pra me sentir envolvida em seus cabelos Faça de mim o que quiser Eu sou seu homem e a mulher Eu quero seu amor a qualquer preço Quero que você me tenha até pelo abenço Pra me sentir envolvida em seus cabelos Pra me sentir envolvida em seus cabelos Faça de mim o que quiser Eu sou seu homem e a mulher É É É É É É É É Legenda Adriana Zanotto